DJ Dairone, esse é a pressão e nem e nem bom outro dia se ficou pra começar a vai dar a bebida mas não sacanagem admito que a bebida é nossa desculpe por esse favor de uma que eu machucar e já que me Maco não vou aguentar meu coração tola não falar então precha os olhos e pensa numa coisa aí que não seja eu que não seja eu Então fecha os olhos, fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu, que o amor da sua vida sou eu E pra cantar comigo eu te chamo ele, meu Lorde É o Porto Guar Tá ficando feio, você não vai bebendo o chamão do meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio Mas feio É pra mim que atende, fico te ouvindo E a tua voz por dentro vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem vem Que outro dia se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admite que a bebida é a nossa desculpa Ouvir essa porroda de vaqueiro machuca Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então feche os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu O amor da sua vida sou eu Eita meu ódio Eita meu ódio Eita que alegria tem você aqui comigo Meu irmão Obrigado meu amigo Eita em vaqueiro Essa aqui já é sucesso Ao vivo Vem, 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 vem Esse é o seu Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem